Nós estamos enfrentando um vírus com uma grande capacidade de transmissão e muito, vamos dizer, solerte, muito esperto. Um vírus que chega devagarzinho, tem um tempo de incubação. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Você tem as famílias, tem várias gradações.